O 5G não é apenas uma nova geração de internet, mas sim uma pequena revolução no que as pessoas passaram a chamar da quarta revolução industrial, ou se preferirem, a chamada indústria 4.0. A 5G vai permitir a inovação em várias áreas, como já foi visto ao longo dessa semana, e também permitirá que as pessoas vivam de forma diferente dentro do que é chamado de residência inteligente. Mas, para chegar até lá, é necessário ainda um caminho a percorrer. O edital precisa ser aprovado agora pelo Tribunal de Contas da União. Já foi aprovado pela Anatel e agora ele está em análise pelo TCU. Uma vez aprovado, existem então duas opções, aprovado na íntegra ou com pequenas correções, ele pode voltar para que seja corrigido e aí então nós teremos o leilão propriamente dito que deve ocorrer ainda este ano. Interessados no leilão não faltam. Nós temos desde a sueca Ericsson, temos também a americana Qualcomm, para não mencionar a sul-coreana Samsung e a chinesa Hawaii. Todas estão posicionadas para participar deste leilão que, embora não tenham o objetivo arrecadatório, ele vai gerar investimentos em todo o país, trazendo a banda larga para aqueles 18%, quase um quinto da população que ainda não tem acesso à internet e fazendo com que haja um alcance sem limites da internet no Brasil. Obrigado. Obrigado.